Quando a minha segunda filha nasceu, a Gabriela A gente morava numa casa que tinha um pé direito da sala bem alto, tipo pé direito duplo Uma casa tipo chalé, com vigas de madeira na sala, com vigas de madeira na varanda, bem altas E a gente pendurou umas cordas nessas vigas, penduramos uns balanços e umas madeiras cruzadas que dava pra subir E a Gabriela tinha dois, três anos e subia por essas cordas, subia por um tecido, subia pelas madeiras E alcançava lá aquela viga, lá em cima, perto do teto E nessa época tinha uma pessoa que ajudava a gente na casa, chamada Neide E a Neide ficava desesperada Ele olhava lá pra cima e me chamava assim Kátia, a Gabi vai cair de lá, vai quebrar a perna, vai quebrar a cabeça E eu ficava bem tranquila, assim, do jeito que você me vê aqui no vídeo Olhava assim e falava Se ela subiu, ela vai descer Eu sei que você pode ter até ficado assustado com isso, mas eu quero te contar Por que é que eu fazia isso Com esse vídeo, a gente está começando aqui o quarto vídeo da série E educação consciente Então, se você não assistiu os outros vídeos Você pode ir na página do canal Ser Felicidade E a gente tem muitos vídeos, incluindo essa série Então, eu acho que é interessante você começar do primeiro E ir entendendo como que a gente chegou aqui, né Estou contando sobre as minhas experiências como mãe Mas não é só isso Porque a gente é muita coisa na vida Incluindo educadores dos outros e de nós mesmos E o assunto de hoje é independência Você quer ser independente? Olha, a coisa mais gostosa que existe é nós sermos independentes Independente significa Eu vou E eu volto Eu tomo uma decisão E eu pratico essa decisão E eu me dou o direito de voltar atrás Independência tem algo a ver com liberdade E quem não quer ser livre? E quem não quer ser independente? Então, com os nossos pequenos É muito importante também a gente ensinar independência Então, a criança precisa aprender coisas simples Como amarrar o próprio sapato Vestir as próprias roupas Aprender a se higienizar Aprender a segurar um talher e comer Aprender a subir e descer E na minha experiência como mãe Aconteceu que com a minha primeira filha, a Helena Eu sempre digo que os primeiros filhos são os heróis Primeiro filho é herói Porque ele vem ensinar os pais a serem pais E depois no segundo filho, no terceiro A gente relaxa um pouco mais Mas o primeiro filho é um herói espiritual Então, com a minha filha, a Helena Ela não fazia as coisas Ela não sabia botar o sapatinho Ela não sabia amarrar o sapato dela Ela dá um laço no sapato E como eu contei já nos outros vídeos Eu coloquei na escola Waldorf E na escola Waldorf as crianças fazem tudo Então, a professora fica olhando a criança vestir o sapato E amarrar o sapato E amarrar o seu sapato Por 30 minutos 40 minutos 40 minutos se for necessário Ela pode até ensinar E depois desfaz Para a criança fazer De uma paciência impressionante E quando eu levei minha filha Helena Na escola Na escola As professoras perceberam Que ela não era muito independente Que ela não amarrava o sapato Que ela não se vestia E me ajudaram e disseram Então, assim A Helena Precisa ser independente Ela precisa aprender A se virar sozinha Porque a gente O pai A mãe O educador Talvez não esteja aqui Para fazer por ela Amanhã Ou depois de amanhã E isso é uma verdade tão profunda Não é? A gente está aqui hoje Mas a gente não sabe Se daqui a 5 minutos Uma hora Amanhã A gente vai estar aqui Então, todas as pessoas Que a gente ama Tem que, de fato Ser independentes de nós E o contrário também é verdadeiro Temos que ser independentes Ou procuramos isso, né? Livres e independentes Então, assim Eu aprendi Que era importante Fazer com que minha filha Se virasse Aprendesse Deixa ela tentar Muito e muito E às vezes a criança chora E às vezes quer que a gente faça Mas com jeitinho A gente deixa Muitas vezes a gente faz as coisas Pelas crianças Ou pelos outros Porque a gente é impaciente Porque quer que a coisa aconteça rápido Porque não tem o tempo, né? De esperar acontecer E nisso de ser independente Uma vez Aquele meu professor O seu Antônio Do qual eu já contei em outro vídeo Ele disse assim Os jovens hoje Estão acostumados A entrar em confusão E não saber sair Até os adultos A gente entra numa confusão A gente entra Num mau negócio A gente entra Num mau relacionamento E não sabe sair E fica complicado E o seu Antônio O seu Antônio me disse Isso é desde criança Porque a criança Apronta Quebra E o pai Não faz consertar ou limpar A criança sobe E o pai ajuda a descer Ou às vezes É o pai que põe lá em cima Essa atitude física No brincar Que brincar é Aprender a ser ser humano, né? Essa atitude A gente carrega pro resto da vida E depois A gente espera que o pai Coloque a gente lá Naquele lugar Ou alguém Alguma outra pessoa E a gente espera Que algo aconteça Que Deus coloque a gente Lá naquele lugar Que a gente quer ir Mas ninguém coloca A gente tem que ir Porque isso é ser ser humano E uma vez que a gente foi E não gostou de lá A gente tem que saber voltar Então A minha experiência como mãe Foi essa Eu aprendi aquilo Levei pro meu coração E tive que aprender Algo tão forte pra mim Que foi Confiança E paciência A maternidade pra mim Me trouxe esse aprendizado Confiança e paciência Paciência porque Aqueles que estão aprendendo Levam muito tempo Pra fazer aquilo que a gente Já ficou mestre Mas a gente tem que ter paciência E olhar fazer E tudo bem O tempo que levar E a gente tem que ter confiança Porque a Gabriela Pequenininha Subiu aquela corda Lá em cima Perto do telhado E aí Se ela subiu Ela tem que descer E sabe o que aconteceu? A Gabriela Nunca quebrou Nem um ossinho E nunca caiu E até hoje A Gabriela tem hoje Quase 16 anos E Ela é uma menina Muito independente As minhas filhas As minhas filhas são Em geral As meninas São capazes De ficar sozinhas Em casa E dar conta Da casa De se alimentar De se cuidar De cuidar De cuidar do próprio quarto De cuidar Das próprias coisas Porque Essa sensação De independência Se desenvolveu Com a educação Delas Então se eu tenho Uma dica Para te dar Sobre educação Dos pequenos É essa Bem importante Independência E ao tornar O outro independente Você desenvolve Esse senso De paciência E confiança Mas eu falei também Que essa série aqui Não é só Sobre educação Mas também Auto-educação Porque a gente Transmite aquilo Que a gente é Não é isso? Eu falei isso No primeiro vídeo também Então como é que a gente faz Para ser independente? A gente começa a olhar E fala Eu posso Eu sou capaz Eu vou Amarrar Os meus próprios Sapatos Não importa Quantas vezes Eu tentar Não importa Quanto tempo Demorar Mas eu vou Amarrar Os meus próprios Sapatos Eu vou Fazer A minha própria Comida Eu vou Me vestir Eu vou Arrumar As minhas coisas Não importa Quanto tempo leve Ou quantas vezes Eu tenho que repetir Mas isso Me torna Independente E aquilo Que é no pequeno É no grande Porque quando Eu me torno Independente Nas coisas Simples Isso É 50% De se tornar Independente Nas coisas Grandes E onde eu subir Eu vou descer E onde eu escolher ir Eu vou Ninguém Vai me colocar Lá em cima Porque eu sei Ir Essa é a ideia E mais uma vez Se você está curtindo o canal Te convido a assinar Ser Felicidade Porque Felicidade É algo que a gente já é Só tem Que perceber Se você gostou do vídeo Dá um gostei aqui pra mim Deixe pra mim O seu comentário Continue Que a gente está Mais ou menos Na metade da série Beijinho Tchau